Música Calo de Sela, uma milha Música Procura-se mensageiro, informações aqui dentro Música Procura-se Zeca Urubu, por matar 125 mensageiros Música Procurado por matar 125 mensageiros Música 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 Pare, sapo buzina Música 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 Saída só em emergência Música 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 Alifiqui! A CIDADE NO BRASIL Cachoeira da Ferradura Explosivos A CIDADE NO BRASIL Pare, cruzamento perigoso A CIDADE NO BRASIL Fim da linha A CIDADE NO BRASIL 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 Ótimo, já estou aí Que bangalho Belizelo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Alô, coisa fofa Sua linda garota Então espera Eu estou aqui querido A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jantar íntimo Tocinha Jantar íntimo Que bobinho Oi, baby Tênis Que tute Eu espero Chuchuzinho Que tal formarmos um par, hein? Jantar íntimo Recém-casados Hum, lá vem mais um desenho Esquente-se, companhia de peles Que peles armazém Depósito de peles Proibida a entrada Cuidado, cachorro bravo Eu acho esse camaradinho um ladrão de peles Eu sou um cão bem ligeiro quando quero ser Eu trouxe a pele de volta É um cara bem malandrinho, não é? Oi, filho Vê se te manda, batinho Desculpe, filho Nada de peles O camaradinho está querendo me amar? Pegou minha cauda Pegou minha cauda de novo Pegou minha cauda de novo Pegou minha cauda de novo Está até engraçado, filho Está até engraçado, filho Sabido, cuca Pegou minha cauda de novo Puxa, como ficou fininho, hein? Muito bom, muito bom Ainda nos veremos aqui Pegou minha cauda de novo Pegou minha cauda de novo Está aí, Maria Está aí, Maria O nosso novo trator E para comemorar, eu e Ferradura vamos caçar O Ferradura merece descansar, João Boa sorte, Ferradura Olha, eu já arrumei tudo Olha, um pasto só para ele passar o resto dos seus dias lá E o novo trator vai fazer o trabalho na metade do tempo que o Ferradura levava Eu vou contar para o Ferradura que os seus tempos de trabalho acabaram Ferradura Ferradura, mas o que diabo que você está fazendo, senhor? Ô, Maria Olha só o que o Ferradura fez com o nosso trator novo Ferradura? Foi, foi, foi Eu gastei em teu último tostão para comprar ele Eu que queria que o Ferradura se aposentasse e não trabalhasse mais Ai, que ingratidão Inimigo de primeira classe E olha ele aí Por que fez isso? Mercer pensou que eu ia matar você e botar o trator no seu lugar? Pois eu tinha pensado em tirar você do pesado Para fora da minha fazenda, seu ingrato danado Fora! Cai fora! Superproduções, óperas de cavalo, Hollywood, diretor Vamos, Peter, meu velho, faça de conta que é um cavalo valente Salte! Salte! Temos que arranjar um dublê Mas onde vamos arranjar um dublê? Você? Bem, não temos escolha Você terá que fazer Apresente-se ao maquiador Ok, roda Salte! Cena 10 Assalto ao banco Corta! Ok, roda Ai, ô, Peter! Cena 24 Ataque dos índios Corta! Ok, roda Ok, roda Cena 98 A inundação Salve-se quem puder, a represa está rompendo Corta! Socorro! Salve-me! Socorro! Salve-me! Socorro! Corta! Socorro! Salve-me! Pólvora! Pagamentos! Pagamentos! Por onde entrará o ferrador, hein, João? Olha lá, Maria! Olha lá, Maria! O ferrador abortou! Nossa! Que presente de ferradura! Minha nossa! Eu corto dinheiro, João! Credo, Maria! Nós podemos comprar outro trator de novo! E pra comemorar, eu vou levar o ferradura no cinema de noite! Cine Palácio Pipoca, grande estreia hoje! Peter, o cavalo maravilha em balas chamejantes! O ferradura vai gostar desse aqui! Credo, esse é mesmo um cavalo valente, não é? Parem com esse barulho! Eu não aguento! 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 Hã? Ilha Tutti Frutti, terra de paz e sossego! Opa, dá pra mim! O meu pequeno rosto branco é o meu favorito rosto O meu ukulele e quando começar a jogar os peças no março começam a se sentar e atrasar Isso é que é paz e sossego! O que foi isso? Isso é que a terra de paz e sossego! Quieto, calha a boca, silen- Ei, está atirando no pica-pau desarmado E ainda não viu nada Eu me livro desse marujo barulhento Ei, você quer construir o metrô? Sou o lobo do mar, chapa, procura um tesouro Tesouro? Não diga Vem, seu lobo, cadê o mapa dele? Está tatuado aqui no meu lindo tórax Olha, vejam só, para que serve essa cruz aqui? É aí que está enterrado o rico tesouro Ah, eu te ajudo a encontrar Aí está, capitão, marcado com a cruz Ora, ora, o tempinho achou o tesouro Está aí, chapa, achei seu rico tesouro Macacos, me morda se não for É, M-I-N-A Mina! É todo seu! Viva, explodir! Viva! Paz e sossego de novo! Ah! Eu vou explodir o seu maldito mirrado miserável maluco miono de passarinho Ah, que bom! Por que que bom? Pode explodir meu miolo, mas não me faça pular do trampolim Por que não quer pular do trampolim, hein? Porque eu não aguento a água fria Chapa, você vai pular do trampolim Ainda bem que eu me lembrei Vá andando, seu encarido Vamos! Faça de novo, moço Mais uma vez Caramba, não sei como consegue O velho lobo do mar não é tão sopa assim Ei, Chapa! Olha a bomba! Então vamos brincar, hein, cara? Agora vai ver como é que miolo mole toma banho de sol O velho lobo do mar não é tão sopa assim Quando o inverno desponta nas montanhas e as árvores perdem suas folhas Nossos pequeninos amigos voam para o sul É, é para o sul onde nós vamos Vem para o sul onde é mais quentinho Ora, Pelicano, você vai para o lado errado Ah, e para onde os passarinhos vão quando é inferno Veja lá, você vai para o lado errado, hein? Voamos para o sul onde o sol brilha E onde as avizinhas vão fazer seus ninhos Para o sol, ó, 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 ó Para o sul nos dias são mais quentes Tão quentes como eu nunca vi Oh, para o sul? Eu sei, mas eu acho que há algo errado aqui Pode se morrer aqui que ninguém daria pela falta Eu tenho que achar comida, companhia e também tenho que... Oh, tá aí, civilização Quem é você, espertinho? Serviço de informação Acusa peixe a 15 passos leste e 10 passos sul Acusamos peixe muito grande 20 passos norte, 3 a leste, 1 a oeste Vem, bichinho, bichinho, bichinho Vem para o papai, seu grande, gordo, delicioso Noia, ouvido, alegre que eu tô x всей Vem, bichinho, bichinho Vem, bichinho... Depois... Vamos lá, vamos lá Vamos lá O que é isso? O que é isso? Essa praça é pequena demais pra nós dois Por isso esse sujeito vai partir Meus parabéns, acabou de ser eleito xerife de Dodge City Partem imediatamente então Vamos andando, vamos arrumar as malas, seu sortudo Não deve esquecer nada, escova de dentes, pijama, creme de barbear, ketchup, mostarda, meias Muito bem, xerife, a mala está pronta, pode partir, mas não esqueça isso Boa viagem, adeusinho Cuidado com os búfalos bravos, hein? Não deixe de escrever, não deixe de escrever, não deixe de escrever Ui, ui, fich, 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 fich Muito vivo Ui, 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 u Não deixa de escravar! Não deixa de escravar! Minha história começa no beco da bagunça. Estando razoavelmente duro, decidi treinar meu velho amigo campeão para uma volta ao ringue. Primeiro round! O Bongo! Grande menino! Agora mande a sua direita. Campeão amigo, eu conserto num segundo. Muito bem, levante! Isso mesmo! Cuidado campeão! Grande! Demais! Vê só aquele cara cantar! Olha só! Vai! Manda brasa, bicho! Manda brasa! Olha, podia apresentá-lo na minha baiuca, era dinheiro firme! Eu expliquei ao meu novo amigo que eu era o empresário exclusivo do campeão. Quando começamos, senhor? Dá as caras hoje a noite, bicho! Olha o meu cartel! Uhum! O faminto! A boca quente dos beatniks! Ah! Esqueceremos a volta ao pugilismo! Falei do campeão, um astro da noite! Seu pé e este martelo vão nos tornar famosos! E assim, eu aceitei o nosso primeiro contrato no faminto! E agora, feras! Apresento a sensação cantante! Campeão! Legal! Falou, cara! Legal! Cara! Fidraram na peça! Campeão foi um sucesso na noite! E logo seu nome brilhava para a grande estreia na velha Broadway! E aí Doc, os meus pés estão me batendo! Ossos do ofício! Hum! Ninguém segura mais o campeão! Ele era um tremendo sucesso! Então veio a noite fatídica no Carnegie Hall! catholicão! Isto é muito embaraçoso! Ano! Pare quieto, campeão! Guarda a roupa! Diga-me, cavalheiro, como vai indo o seu número musical? Um desastre, madame, um desastre! Talvez esteja faltando o sentimento dele! Você não acha? Muito bem, viva Albino! Já para o palco! Escute, Doc, eu desisto do show business, coroa! Está tudo acabado! Você já era! Para isso vai bem o Robler! Não, campeão, não! Não pode me deixar! O campeão sempre vibrou nesse pedaço! Hum! Adeus, velho amigo! Nunca mais eu o abolarei de novo! O que disse? Alguém! Oh, não, não! Não! Não, Doc, não! Por favor, não faça isso! Eu não o deixarei, meu velho amigo! Foi brincadeira, Doc! Então, eu e o meu ganha-pão começamos de novo no faminto! O nosso inegalável campeão! O nosso inegalável campeão! Há uma vez uma menininha com o nome de Chapéuzinho Lameiro! Hum, interrupções, interrupções! Eu não consigo ler meu livro! Eu sou o Chapéuzinho Vermelho! O que que houve aí, ô, Chapéu? Eu estava indo pra casa da vovó, quando o danado do Lobo saiu do mato e levou a minha pista! E onde está, está o Lobo? Tá escondido! Algum mato por aí, senhora! Está certo, Chapéu! Agora eu assumo o comando! Ô, Lobo! Lobinho! Tenho uma coisa pra você! Eu sou um Lobo mau e vou comer uma vovó bem gorda no jantar! Eu vou ver minha vovó com a cesta cheia de coisas! Eu vou ver minha vovó! Olá, Chapéuzinho Vermelho! O que é que você tem aí na cesta? Hum, coisas! Mas que tipo de coisas? Torta de maçã! Dá essa torta pra mim! Isso não foi uma atitude muito inteligente! Passe as coisas, Chapéu! Se não passar, eu vou soprar, soprar e soprar a cesta daqui! Poupe o fôlego, Lobão! Eu tenho um presente pra você! Pudim de abeixa! Muito obrigado! Eu vou enfiar meu dedo nele só pra provar um pouco! Não, foi uma atitude muito esperta! Não, foi uma atitude muito esperta! Eu fiz uma coisinha aqui! Uma coisinha aqui! Uma coisinha aqui! Uma coisinha qualquer... Não foi uma coisa muito inteligente de se fazer! Eu vou pegar um atalho e chegar lá antes! Eu vou virar vovó! Casa da vovó! Siga em frente! Para a casa da vovó! Casa da vovó! Para a casa da vovó! 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 Não foi lá uma coisa muito esperta, não! Vovó! Vovó! Sou eu, vovó querida! Foi uma coisa muito desagradável essa! Eis o que vou fazer! Vou ligar pra vovó! Telefonista! Eu quero seis, cinco, quatro, três, dois, um, zero! Não foi! Obra depressa, vovó! Entre, meu bem! Seja lá quem for! A senhora tem que dar hipnotes daqui! Pegue umas entradas pro jogo de futebol! Depressa! Pela porta dos fundos! Mas eu estou vestida pra futebol! O jogo é ruim! Pode ir de camisola! Meu Deus! Olá, vovó! Vamos! Abra! O sopro, sopro, sopro e sopro e derruba-se uma casa! Eu estou indo, doçura! Pelas marbas da minha avó torta eu vou derrubar essa porta! Está aberta, seu burro! Você é a vovó? Cleópatra que eu não sou! Oh! Vovó! Mas que bicanca você tem? É pra melhor te bicar! Meu queridinho! Isso não foi lá uma atitude muito amistosa! Está bem, está bem, queridinho! Bem-vinda de volta, vovó! Me livrei do lobo! Você se livrou dele? Faz 30 anos que eu estou tentando me casar com aquele lobo! E você se livrou dele? Esta é a história do que aconteceu à Velha Roma. Um relato verdadeiro sobre as causas da destruição da mais famosa cidade do mundo. Acontece que, há muitos anos, havia um pica-pau e havia um imperador. Aquele pica-pau de novo! Oh! Desculpe! 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 Ei, o tema é legal! Hum, quem sabe eu não vou para as 10 mais! Guarda! Salada da seda! Guarda! O senhor chamou o imperador. Não, ele chamou você de guarda. Bobão! Guarda! Eu quero que você me liga, me liga, me liga... Oh, calma aí, Crespinho. Eu digo pra ele. Olha, ele quer que você me jogue lá no calabouço. Calabouço? Puxa vida! Pipoca! Um pica-pau não pode querer outra vida senão uma fonte de pipocas. Vê este pássaro, Léo? É um pica-pau. Atrás dele! Atrás dele! Muito bom! Tão pica-pau não pode querer outra vida senão uma fonte de pipocas. com uma cara de doente, bote a língua pra fora. Oh, espere! Eu não posso ser visto como um leão feio como você. Olha o seu cabelo. Um leão tão desmazelado como eu nunca vi. Põe a cabeça pra baixo. Isso, vamos ver se eu dou um jeito nesse negócio aí. Assim, ponto. Um rabo de cavalo. Monalisa. Bufante. Muito bem, o que acha disso? Espere, mantenha a pose. Vou lhe ensinar um truque que eu aprendi no circo. Agora, faça comigo. Aqui, pica-pau. Venha, pica-pau. Aqui, pica-pau. Aqui, pica-pau. Quartas, 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 quartas. Ah, é que eu, se nessa, eu, eu, eu... Dance para mim, Cleópatra. Talvez o maior teste de resistência seja a migração anual para o sul, quando o ganso de pescoço longo, segundo consta, viaja milhares de quilômetros sem descanso. Mas eis aí um deles já se cansando. Mas esperem aí, não é um ganso, é um pica-pau. Puxa, estou pregando. Esperava chegar até a que vier a francesa, mas vou ficar aqui mesmo na Suíça. Aqui embaixo. Tenho que dormir um pouco. Por uns dois dias isso aqui vai servir. Oh, o que foi isso? Oh, o que está havendo? Oh, mas que diabo de coisa é essa? É um relógio? Oh, estou na torre de um relógio. Eu preciso dormir. Gabinete do prefeito. Como é que é? A relógio estragou? Ah, tem alguma coisa errada com a relógio? Sim, já sei, a relógio. Alô? Como é que disse mesmo? A relógio da torre, ele ficou com a Dizuke. Vai consertar já, já. A Rimmel. Esse relógio já não parava há 200 anos. Oh, alguém jogou uma chave nas engrenagens. Por causa desse pica-pau, maluco, eu tenho que acertar a hora de novo. Ei, seu chucrute, o que está fazendo? Seu idiota! Vai embora! Socorro! Regulador de velocidade. Então é você, Dundum. Mas que bom me visitar. Já arrumou a relógio? Oh, não. Bem, eu quero dizer... Não, exatamente. Eu não quero desculpas. Vai concedar o relógio. Controle manual dos sinos. Vamos ao passo a passo. Não, exatamente. Mas que tal? Tempo. Mas que relogeiro, idiota, está despedido. Vai embora daqui. Eu vou me livrar desse pica-pau e consertar o relógio eu mesmo. Eu vou dormir, mas antes eu vou desmortar esse relógio inteiro. Eu vou botar um paradeiro nas traquinadas desse pica-pau. Essa é a coisa mais engraçada que eu já vi. Bem, pelo menos vou ter um pouco de sossego. Vou dormir um sonho bem gostosinho. Eu esqueci. Os amigos lá do banco me deram os presentes de despedida. Eu esqueci. Eu esqueci. Eu esqueci.